Nós continuamos aqui, então, mostrando as consequências da aplicação de métodos não bíblicos na educação. Esse trecho aqui é de um livro chamado História Geral, do autor Francisco de Assis Silva, da editora Moderna, de 1995. Vejam só o que ele diz. A mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, que é a crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. De início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores e montanhas, que, segundo eles, eram habitados por espíritos, os eloíns. Posteriormente, passaram por uma fase de monolatria. Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Será que é isso mesmo que os judeus faziam? Que o povo hebreu fazia? Ele era um povo que cria em vários deuses? Era um povo que adorava rios, fontes? Era um povo que passou da monolatria para essa crença em vários espíritos, os eloíns? Então, esse é um exemplo de qual a consequência da aplicação de métodos não bíblicos. Se você deixar a Bíblia de lado na hora da educação, você chega em exemplos como esse, que nada tem a ver com a história contada pela Bíblia. O presbítero Solano Portela, então, ele nos apresenta a uma pedagogia que seria uma pedagogia redentiva, vamos dizer assim. E essa pedagogia, que tem como base a aplicação da palavra de Deus no processo de educação, ela tem algumas premissas. Primeiro, nós devemos entender Deus como fonte do conhecimento e o Senhor Jesus Cristo como objetivo final da educação, como está lá em Romanos 11, 36. O conhecimento deve ser para aprender os conteúdos fundamentais da revelação da criação de Deus. E o ensino também de premissas filosóficas da fé cristã, como está lá em Romanos 1 a 3. E a apresentação objetivo do conteúdo, deixando de lado filosofias e conceitos que não agregam conhecimento e são meras especulações, como está lá em Colossenses 2, 8. Nas palavras dele, a pedagogia redentiva é aquela que vai resgatar o simples em direção ao complexo. É a que traz esperança, pois atomiza as conquistas, aferindo os passos do aprendizado e retroalimentando os alunos com os conceitos assimilados. É a que promove o verdadeiro progresso, porque constrói em cima do que já foi sedimentado. É a que traz satisfação à alma por ver os degraus galgados e não simplesmente promove por antiguidade os que não conseguiram construir o entendimento. Ela construirá em cima do saber comum, entendendo que ela é dádiva de Deus, mas com discernimento e acuidade de percepção, para não absorver o que despeça, o que destrói, o que denigre. Esse conceito é uma pedagogia redentiva nas palavras do presbítero Solano Portela. E aqui nós vemos nessa imagem o que não é, então, uma educação cristã. Quando você entende a Bíblia como mais uma matéria dessas que são ensinadas, como exatas, ciências naturais, comunicação, e a Bíblia como mais uma dessas matérias. Mas sim entendemos que a Bíblia deve ser o centro de onde iremos tirar as fontes para ciências naturais, exatas, comunicação e ciências sociais, entendendo que a palavra de Deus tem fonte para tudo isso. Como a gente pode ver nesse slide aqui da editora Fiel. Os propósitos da educação, então, segundo a Bíblia, quais seriam eles? Primeiro, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é o fim principal do homem, como a gente pode ver em todos esses textos bíblicos aqui demonstrados. Honrar a Deus com o coração e com a mente, que é a adoração como? Em espírito e em verdade. Educar o homem para gozar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Também habilitar o homem para toda boa obra, como vemos lá em 2 Timóteo 3. Glorificar a Deus por meio da criação, entendendo a criação que Deus fez. E ver Deus através da história, por meio dos eventos que o glorificam. A gente vê várias profecias sobre as nações que foram cumpridas, como por exemplo na Isaías 23, Ezequiel 26. A história mostra que Deus está controlando todos os eventos para glorificar o seu próprio nome. Preparar também a nossa mente para a batalha, não nos conformando com este século, mas levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é mais um propósito da educação segundo a Bíblia. E trazer sabedoria que honra a Deus e faz próspero o homem. Como vemos lá em Provérbios 9, eu sugiro que vocês leiam esses textos depois, dando uma pausa no slide. Em Josué e em Provérbios 3, 4. A educação escolar cristã, então, ela faz o quê? Ela deve trabalhar a natureza na perspectiva de dar glória a Deus. Respeitar a imagem de Deus no homem. Métodos que acatem a individualidade do aluno, mas que mostrem a sua responsabilidade. Devem também formar o caráter cristão do ser humano. E depois de tudo isso que nós falamos, nós devemos entender também que todo o processo de educação trazido até aqui não deve ser deixado de lado, é claro. Mas há pontos de contato entre a educação escolar cristã e a pedagogia moderna. Um contato com a complexidade e a transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. O que é isso? É o logo de Cristo. Deus nos trouxe o conhecimento. Através de Cristo foram feitas todas as coisas. E há essa complexidade, essa variedade nas disciplinas. A individualidade, mas com responsabilidade. A dignidade do homem e o cristão não se esquece dos que ficam para trás no aprendizado. Então as crianças devem realmente aprender, devem respeitar a individualidade de cada um. E nós, no papel de educadores, devemos também ajudar aqueles que estão no processo um pouco atrás no conhecimento. Não deixando ninguém para trás. Há também contato com os quatro pilares da educação reconhecidos pela Unesco. A Unesco diz que a educação deve fazer aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, como os quatro pilares da educação reconhecidos pela Unesco. Biblicamente, nós vemos que aprender a conhecer, o aprendizado do conhecimento é bem especificado em Deuteronômio 6 e no Salmo 78. Você deve aprender a fazer, que é o envolvimento com as tarefas, com as coisas a serem realizadas, o que está claro lá em Eclesiastes 9, 10a. Aprender a conviver. O aprendizado da convivência é patente pelo fato de termos sido criados como seres sociais e o não é bom que estejamos sós. A Bíblia já fala isso em Gênesis 2, 18. Essa convivência se inicia com a família, mas se transporta como dever a uma atitude positiva e pacífica para com todos. Devemos, então, aprender a conhecer, devemos aprender a fazer, termos as nossas próprias responsabilidades, e a conviver. A Bíblia também fala sobre tudo isso. E, finalmente, devemos aprender a ser, que é o conhecimento próprio. Aprender a ser é condição essencial para que vejamos a distância que nos afasta da perfeição divina e nos joguemos às suas misericórdias na esperança da redenção e do propósito de vida que vem como fruto do relacionamento restaurador com o nosso Criador, através de Jesus Cristo. Somente assim aprenderemos a ser aqueles seres humanos criados por Deus. E o contato também com o construtivismo, que tem o seu lado bom, que é um processo educacional mais interativo e mais participativo. As individualidades dos alunos passaram a ser observadas com maior intensidade e consideração pelos professores. As limitações dos alunos não foram descartadas. E os pais, e não somente a escola, foram considerados como parte importante do conhecimento dos educandos. O material didático, então produzido, passou a apresentar não somente um conteúdo, mas também forma. Sendo que essa última, a forma, seguiu uma atratividade estética, procurando despertar o interesse dos alunos. Interatividade do aprender. O próprio Senhor Jesus era prático, e não somente discursivo. Então esse material didático já vem como uma questão de arte, que já vimos em aulas passadas, que deve trazer beleza, deve mostrar a beleza de Deus na sua criação, passando também pelo processo de educação, como o próprio Senhor Jesus fazia, utilizando exemplos do dia a dia. Era um método mais prático, também mostrado pelo construtivismo. E um contato com as pedagogias de Paulo Freire. Sim, uma pedagogia crítica por análise e avaliações da realidade. Apesar de defender a autonomia, ele, o Paulo Freire, não descarta totalmente os limites. Ele destaca a existência de, certo ou errado, limites e leis, dever de ensinar do professor, impossibilidade de neutralidade em educação, e a necessidade de definição dos conceitos pelo professor. Isso é trazido também pelo Paulo Freire. Um resumo, então, de tudo que a gente falou até aqui, com relação à pedagogia redentiva, é que essa pedagogia, ela deve resultar em uma compreensão diferente da tarefa do educador, em uma metodologia diferente para o educador, levar a uma apreensão diferente da natureza do educando, levar a uma gestão diferente do processo do aprendizado, e demonstrar a responsabilidade dos pais como os primeiros educadores. Diferente do que, Heitor? Diferente de tudo que foi ensinado até aqui, deixando-se de lado a palavra de Deus. Você deve entender o educador como aquele que conduz, uma metodologia objetiva, a natureza do educando que é alguém que precisa de ser conduzido, e uma gestão diferente nesse processo de aprendizado, de você ter alguém que tem conhecimento, que passe para outra pessoa, como a Bíblia nos ensina, e a responsabilidade dos pais como primeiros educadores dentro de casa. Alguns exemplos aqui de autores que utilizaram esses métodos, né, de uma educação redentiva, digamos assim. Nós temos lá, ainda no século XVI, o Johannes Autússius, que pode ser considerado como o pai do federalismo moderno, e também o Herman Dodoyev, o holandês que desenvolveu uma filosofia cristã. Ficam aí duas indicações de literatura cristã quanto ao federalismo e à filosofia cristã. E estudando para fazer essa aula, já chegando ao final, eu encontrei um folheto de uma escola cristã, uma escola conhecida, que é o Instituto, a Escola Presbiteriana Mackenzie, e no final do seu folheto, ela tinha essa brochura aqui, esse texto, que no meu entender, ele resume tudo o que a gente falou até aqui. Deixa eu ler para vocês. Ele começa assim, Educar faz parte do mandato divino ao ser humano. Um dos princípios mais destacados é que o mundo e o universo foram criados por Deus, de acordo com leis e princípios que regulam sua existência e funcionamento. Dessa forma, eles são passíveis de análise, pesquisa e entendimento. Deus deu ao ser humano a tarefa de dominar a criação, em Gênesis 1, o que implica conhecê-la e valer-se dela para seu bem e dos outros. O estudo amplo da realidade e a transmissão desse conhecimento entre gerações é o que chamamos de educação. Como tal, é parte da missão dada por Deus ao ser humano por ocasião de sua criação. O Mackenzie sempre viu a educação como uma missão a ser cumprida e não como um negócio lucrativo. Esse texto pode ser encontrado neste link aqui embaixo. E o Dr. Wodibalkan Jr., ele tem uma frase muito impactante sobre tudo que estudamos até aqui. Se enviamos nossos filhos para estudarem com César, por que estranhamos que eles voltem para casa como romanos? Isso é para pensarmos, né? Em qual tipo de educação estamos dando para nossos filhos? Como queremos que nossos filhos sejam educados, primeiramente em casa e depois nas escolas que eles estão estudando com o material didático que eles estão estudando? Se enviarmos nossos filhos para estudarmos com César, será que eles não vão voltar para casa como romanos? É estranho pensar assim? E a Bíblia diz, como nós já vimos, né? Mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais que o robusto. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Em Provérbios 3, 13. Que o Senhor nos dê graça para que possamos entender o mundo no qual vivemos conforme a visão da palavra de Deus e aplicarmos esses métodos bíblicos de educação dentro das nossas casas para que nossos filhos voltem como servos de Cristo e aprendam e vivam e influenciem este mundo com um método de educação que glorifique a Deus, que mostre a palavra de Deus como fonte de todo o processo de educação e todo o conhecimento e toda a sabedoria. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.